E aí, gente, tudo bem? Como vão vocês? Bem-vindos e volto pra mais Solar Ash. Isso aí é o nome do jogo. Falta só uma coisa nessa área aqui pra pegar. E nós estamos... Uh, tem caixas aqui. Hi-hi. Peraí isso. Dá pra andar aqui em cima? Bom, né? Não me importo se eu faço. Ok. Ok, vai pra lá. Uh, pode resetar pra mim, por favor? Draco. Uh! No olho. Ah, bicho. Tu tava da hora. Tu vai acabar sinistrão, né? Que pena. Essa parte aqui vai ficar? Parece que você vai ter um olho nela. Bom, que bom que eu... Jesus certo subindo ali em cima. Uh, pra onde? Pra cá. Peraí, é pra cá? Névoa? Por que névoa? Não, não é pra cá. Aqui eu já fiz. Eu tenho que entrar no templo principal agora? Eu tenho que procurar um lago de lava, essas coisas também, né? É que tudo pra cá eu já chequei, né? Deixa eu... Daí é só ali por cima que me deixou no... Dos coisas que leva pro outro lado. Não, tem um cristal ali. Bom. Isso já é o suficiente pra mim. Uh! Tem dois cristais. Pro templo, então. Não dá pra passar por aqui. Vou entrar na frente. Boa, eu tô com cinco mil bolinhas. Eu posso... Consertar a minha vida de novo? Eu podia poder consertar a lei, né? Pra... Ir abrindo mais a coisa, mas... É, daí teria que achar outro lugar pra botar, ó. O indicador do número de sangue, já que é dois mil. Uh, bom. Opa. Um poema. Eu canto a cifra elétrica. Os osmólitos, aqueles que amo, emboloram-me e emboloros. Eles não me deixarão entrar até que eu cresça como eles. Responde eternamente. Balistóporos e hidrofobina impingem minha alma. Vixe. Amarelo e azul. Ok. E aqui é um vermelhinho. Que libera mais vermelho. Bom. O amarelo é easy. Metade da porta aberta. Hum. Eu achei que ia ter coisa aqui em cima, mas não. Tem que trazer eles pra cá. Ahn. Tem alguma coisa aqui? Não. Então, vamos pra cima. Hum. Easy. Era pra ter feito esse primeiro, né? E eu devia ter atacado, pulado e... Só falta o olho gigante. Ah, bicho. Tipo, tu é uma gosma, então tu não fica sendo tão assustador, mas... É desconfortante olhar pra ti. Vamos dizer assim. É. A varredura da última... Hum... Qual é o poema? Quando em porções o milécito cresce, então, então, meu conjunto de esporos que documento desce, a tua liquefação embolorece. É, não é? Ahn, aqui tem um azul. Tá. Deu, abre a porta lá embaixo. Que vai me atrasar o vermelho. Ok. Bom, já que é só isso? E aquilo ali me leva pro Timotel. Então, já vamos. Vamos. Só falta o vermelho, que é ali debaixo. Eu não conferi direito. Algum motivo pra me escalar isso aqui? Só se for pra subir em cima desse treco. Não. Ok. Hihi. Mais poemas? Não. Hum. Ah, aquela caixa tá aberta, tá. Ok. Ok. Ok Vamos ver o que vai dar Concentra-se, Ray Já esteve em lugares mais sombrios que esse Bom, não que eu tenha visto Tá E eu tenho que trazer azul pra cá Que porta enorme Hum, parece que eu só preciso Estar caindo de uma vez Pra onde é que é? Coisa Pera lá, faz sentido Bom Em questões não relacionadas àquilo ali Algum segredinho? Não Parece que eu estou sendo vigiada Ah, não tem nem notar as estátuas ali Ah, crepúsculo O crepúsculo me cobre A praga necrótica do tempo Uma alma não mais Amarelo então Amarelo então É claro, isso é possível Sabe qual a gente pode colocar Com aructura E aí Agora a gente vai pegar Ajusta, como é que vai usar Vamos lá Vamos lá Vamos lá vamos abrir essa porta essa aqui é vermelha com histórias deixa eu visitar essa sala é para lá parece que sim Ok E pra cima E aqui que tá a última parte De informação barra roupa Registro do vazio encontrado Esse lugar tem uma certa poesia Os recônditos do universo Unidos e fluindo em conjunto Vivendo seu descanso eterno em harmonia É uma mão É uma mão que me guia Podemos destruir esse vazio Mas não desejo destruir um lugar De tamanha beleza Aqueles de mente simples Eles estão num entroncamento Tufti desistiu do Gozan Quero colocar o rabinho Entre as pernas e fugir Eles pensam pequeno Nosso trabalho ainda não acabou Bom Recupere a energia de proteção Quando inimigos são destruídos Ok Vamos ver como é que é Uh, legal Hum, precisa de um amarelo aqui Um poema escrito por Eric Que felicidade da liberdade Da duplicacidade fria do ciclo Como a morte que divide E se espalha de ontem A forma biótica Devorar os vivos Para que possa crescer É a única forma de conhecer Para viver Conhece para sobreviver Pois um dia chegará Em que ensopado primordial Se transformará Ok Amarelo Opa, é lá de cima Se eu for só reto Eu devo dar Peraí, isso aqui é a saída Eu não matei o bicho Aqui de dentro ainda Hum Vocês tem uma duração Então, né Cristalizinhos azuis Ok Mais simples que o outro De dentro do templo E o olho gigante Agora ele vai começar A andar por aí Hum Não, peraí Eu tenho que ir até ele Ah Daquela plataforma Que eu já vi Mas eu não me lembro Onde é que é Bom Ahá Temos um Ancião aqui Essas raízes Vincaram profundamente Nesse templo Só a raiz Esse deve ser Uma anciã umbra Como é mesmo A canção do esporo Anciões que só Sonham Na infinidade Crespular Abram o véu eterno E me iluminem Sou a interlocutora Dos calados Morri 27 ciclos atrás Meus dedos Estão entrelaçados Com a minha amada Sou umbra Você faz contato Você faz contato Novamente Mas ainda não espalhou Suas raízes No coração De outrem Ela não Ela não sabe Que não tem mais Ninguém por aqui Com quem Espalhar as raízes Os umbras Vidas estão em risco Curioso Vou pensar Vou perguntar Aos calados Se eles sabem As origens Da entidade Difamada Da qual você fala Sim Vimos ciclos Infinitos De sua batalha Infrutífera Essa entidade Foi removida Dos ciclos Da vida E da morte Porém Ouvimos Sussurros Vindos do solo Dizendo que ela Cheira a nulo Você também Cheira a nulo Os calados Não podem Te oferecer nada Além de desprezo Preciso Confrontá-los Saia Desse lugar Ok Eu só achei Três Bicho Tem mais quatro Alguma coisa Sobre um lago Eu não achei um lago Talvez não seja aqui Um lago De lava Vai 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 Ah Aqui Pra lá Ok Vamos indo então Acho que não tem mais nada aqui pra me fazer Não vejo nenhum lago de lava Ao infinito e além Uou Uh Eu vou ter que perseguir esse bicho dentro Do planeta Pra subir nele Vamos ver No que dá Eu tenho que correr assim Eu tenho um lago de lava Eu tenho um lago de lava Ok Ok Ah O que eu devia estar fazendo Eu devia estar te esperando aqui dentro Oi Mas no momento que eu saio tu vira Não 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 Mas não 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 Agora eu volto pelo outro lado. Tá, eu tenho que fazer ele atacar primeiro. Ok. Onde é que eu estou? Eu caí aqui. Onde é que eu estou? Ok. Ele não está quebrando as partes de cima, né? Que nem os outros. Então o que muda mesmo é a questão do soco. Acho que está com medo. Opa. Quer dizer que eu estou matando um bebê? Droga. Voltei. Não zoada, mas ok. Tá. Bateu. Ah, troca Eu devia ter dado a volta É pra isso que serve aquela parte na cara dele Vamos lá Patina Ah, droga Toquei no corpo dele Ah Aquele ali não é difícil Só me ataca Vamos lá, troca Ah Ah Não ter um dash no ar meio que atrapalha um pouco Ah, onde que está? Aqui Tendo que repetir isso aqui por nada O bagulho foi pra caixa primeiro Tá, agora vai Eu passei muito longe Isso tá sendo desnecessariamente difícil Quer dizer, não é difícil É eu que tô vacilando muito Aquele ali foi pura vacilada minha Tá, aquela ali Eu não aceito como culpa minha Ele mexeu a cauda dele lá Esse é o mais simples de todos Até agora Por que que eu tô tendo problema? Tá, aquele ali Eu digo pra ti Foi bom Foi um bom ataque que tu me deu Por que as vezes eu não prendo nas mãos dele E as vezes eu prendo? Ai ai Deixa eu fazer aquilo ali Deixa eu fazer aquilo ali então Deu Não sei o que que Tava me passando ali pra mim Não consegui fazer isso E aí, Echo? Ela vai De novo isso? Vejo tantos de você Que acabam se fundindo Você ignorou meus avisos Se pudesse me deter Já teria feito isso Não posso te deter Mas não duvido Que posso te causar dor Há muitas maneiras De machucar alguém Até mesmo Mais maneiras De se machucar a si Continue por esse caminho E sofrerá como eu Ou pior É possível Que a Echo sou eu Ou alguma forma De mim Perdi mais uma coisa Eu tô com Eu tô com 4 mil de novo Pra pegar mais um Mais duas áreas Tá brilhando cada vez mais Aquilo ali Uma das áreas da floresta O que que vai sobrar dele? Que sempre sobra alguma coisa Algum resquício Resquício? E aí, Sid? Ray, você parece exausta Tem certeza de que está Se sentindo bem? Eu estou bem Pode parar de me perguntar isso Desculpa É a nossa mais alta Você é a nossa mais alta prioridade Fomos enviados para cá Para ativar o Starseed E você pode ser a última chance O que queríamos dizer é Que nos importamos com você Te ajudar não é problema Me desculpa, Sid Eu acabei perdendo a cabeça Eu Eu não estou me sentindo muito bem Tudo aqui está morto Ou morrendo Não consigo tirá-los da cabeça Sid, eu não sei O que faria sem você Morreria Conserto meu escudo aí de novo Mecânica interessante Mas também não precisa, né? Eles podiam ter dado menos sanguinho Para coletar em tudo que é lugar E deixar permanente Fazer o que? O que tem outras perguntas? Esse é o último traje, né? Piat? Vamos voltar com esse aqui por enquanto Ainda faltou 4 horas? Jardim eterno Pra cá Em viagem de dobra Erra Ah, tem uma gosma aqui É lá pra cima Então tá, gente Eu vou ficando por aqui hoje Espero que tenham gostado Deixem aí um comentário O que vocês acharam do episódio Se vocês chegaram até aqui Deixa um like Se inscreve E até a próxima Tchau